Cuida, cuida galera, balança menino Pra quem tá na área aí, mais nóis aí hoje rapaziada Vaqueira Ixi Maria, tá tudo desligado aqui, vamos ligar aqui, aê Capricha, capricha, capricha Cuida meu filho Mais na noite, onoré aí poderosa aí de novo aí galera Tô ficando like, se inscrevendo aí, compartilhando Agora é nove horas da noite Olha, olha o trago, cara aí Beleira aí, a turma aí Tamo aqui, só eu e meu irmão Com poicinha Cadequim, dá uma volta nessa catinga hoje galera Aqui próximo aqui né É, aqui vocês já sabem onde é Tá de noite, mas vocês sabem onde é Aqui é onde nós fazemos nossa soltura Onde nós preservar a área né E quando tá na temporada De nós ir Nas aventuras nós vamos né Aproveitar por enquanto que tá Que tá bom, a catinga tá seca E não tá no tempo de De reprodução delas né Mas tá se aproximando Então nós temos que aproveitar Porque depois que entrar o tempo de reprodução Tem que respeitar Preservar Pra sempre ter aí Essa catingona abençoada aí Nunca falta e nunca vai faltar Os caras aqui são aprovados Então é isso aí galera Vamos deixando um like aí Com força aí Tamo aqui com Duco, Belinha, Bob Lara Viu Voltando hoje nessa catingona aqui Braba O que é que nós vamos encontrar hoje aí Mostrar pra vocês Mostrar aí a As formas de sobrevivência aí dos nordestinos aí Nossa cultura Chama Aí caímos na rama Aí foi cedo menino Pisar na folha Vamos simbora Vamos trabalhar Bota a catinga no chão Vamos simbora Bota a catinga no chão Olha Logo na entrada Cachorro é arrajado Mas a Belinha vai pisar Perderam Perderam tempo não Agora simbora Menino Noitão na calada galera O ventinho parado Tá daquele Lua escura Tá daquele jeito Daquele modelo Cuida menino Rapaziada Acabemos de Sentar aqui Uma horinha logo na entrada Pra poder subir daqui a pouco Se nós entramos no mato assim Uma horinha Nós gostamos de dar Uma paradinha logo na entrada Pra animar a cachorrada Vou mostrar pra vocês aqui Um negócio bem interessante Acaba quando sabe A galera aí A maioria diz Quando a noite tá boa Os formigueiros Tão agitados Tá vendo o jeito Aqui é assim doido Cupinho Cupinzeiro Fazendo cordão aí A noite é boa galera Andam muitos bichos A maioria das rapaziadas Sabe aí Essas experiências Que tem aí no mato Tem até pena De bicho aqui É bem Indiasa branca Que aqui também tem muito Pra frente Agora Tamo aí com água Galera Isqueiro Sacola Tamo aqui na baixa Abaixa do caceto Abaixa do caceto Abaixa do caceto Abaixa do caceto Subir no alto Da jaibada Deixa eu não laio Olha Olha bicho Tá vendo aí Serra raposa É gato do mato Galera Galinha Vem pra cá Será que não Galinha Galinha Pra onde essas galinhas Não tão vindo Bicho Olha Peneira aí Tá vendo Serra raposa Pô É gato do mato Aí Bicho São ligeiros Agora nós vamos sair Do riachinho Formigueiro Olha o jeito Bicho Da formiga galera Tá uma noite Tá poderosa Prova Exato Tá subindo agora Galera Na quebrada Olha a madeira dele A tatinga é bruta Meu filho Chama Olha os vestiginhos Aqui Ela tá aparecendo Com a varia De um tatuzinho Acho que é aquele lá Tudo certo O que ele passa aqui Eita Bom demais São no Cabo Assunta Caburezinho Recantando aí No meio do mundo Os trumadeiros Da coruja galera Na noite Olha aí E aí galera Muita surpresa aqui Perigo Vocês sabem O cara anda no mato O cara não anda só Né Serra Aqui pra você Adivinhar O que é isso aqui Casca Casca A casca A casca Ela mudou Porra aqui Aqui o extremo é bruto um fechada aí para a galera ver como é tem mais galera como é tarual trancado, o cara só em frente com a roupa dessa aqui tem que ter uma boa na gereba mesmo guarda aqui tem que ter uma parede de um tatuja ali ó guarda para esse cachorro ó estamos botando no bicho galera lanterna dele o jeito aí ó lanterna que os caras estão fazendo aí agora a gambiarra fica boa toda com as pilhas dentro rapaz até agora agora nada ainda até agora o cachorro está no meio do mundo aí e o duque aí está desenvolvendo agora está aprendiz ainda a rajadona também está começando dá as voltas na volta e reservando galera galera essa varia de tatuja aqui que nós achamos acabemos de passar em cima dele olha debaixo desse pau como não está olha ave maria tá vendo aí ó olha ele se abaixa para passar olha e segue caminho para abaixo das outras olha tá vendo aí ó olha a coisa dele não é do bicho olha e soma aí ó para frente vamos sentar por aqui perto dessa vareda mais para frente um pouquinho ali que ainda é cedo agora é nove e meia tá no meio dela dar uma parada agora e os cachorros andarem aí tu é doido bicho essa deu lisa ó olha ela é bonita galera o cachorro acabou de dar um latido tá arrumando o passeio bebendo uma água aqui eu tenho que mostrar para você a as garrafinhas e os equipamentos que nós estamos trazendo na bolsa mas daqui a pouco nós mostro o bicho acabou de dar um latido lá para baixo depois que nós passemos por a vareda do tatu aí desceram tudo nos cachorros que estavam ó uma botada lá ó ó ó rapaz vai passar por aí bicho se esse tatu descer ele vai passar bem pertinho de nós que a vareda tá bem ó vamos sentar vamos sentar se não perder é sorte ó um monte de cachorro galera também os outros os outros que estão aprendendo não atrapalha muito vocês não cabem atrás desse monte de cachorro modista vamos ficar na guarda bonito bonito é o latido fazer tudo na hora que eles acuar galera eu chegar junto na vou mostrar para você a acuada deles ó tomara que ache de novo bicho também não tem mais nenhum aqui perto de nós ó só tinha duca aqui perto de nós sumiu já desceu no rumo vamos ver o que é que vai dar aí ó só deu um latidão ó vem para aí para baixo ó então no racho dele vamos ficar caladinha para agarrar as lanternas pode ser que ele passa aí ó galera os cachorros devem sair de um negócio aqui numa grota aqui dentro dos capim o negócio aqui tá animado ó o capim da quase nossa canela quando o cabelo tá para dentro alguma coisa que entrou aí pô para dentro se escondeu oito cachorro ó já é quase meia-noite galera também voltando para casa no caminho de casa ali daqui para lá aparecer alguma coisa eu mostro para vocês começa a nadar o querer ventar agora com a ventania aí não vai dar de manhecer o dia não tem que resolver umas coisas bem cedo também quando manhecer o dia né mas não tirar um dia aí outras caçadas aí para nós tirar direto manhecer o dia na na catinha brava para frente não tem nada não aí aí se passou a ver que passou a ver que passou e aí deixou o rastro aí o faro o cheiro a cachorro fica doido é para frente e aí o rastro aí o rastro aí a gente vai cair